Fala, galerinha! Aqui quem fala é a tia Jaque e essa é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos começar o nosso segundo volume do livro de português. Peguem aí o livro de vocês. Abram na página 3. Nós vamos começar o quarto capítulo do nosso livro, que se chama O Mundo de Histórias. Bom, aí na página 3, vocês estão vendo que nós temos uma pequena introdução sobre o que vamos trabalhar nesse capítulo. Vamos lá ler comigo? Vamos lá. Um mundo de histórias. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito? E do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Mandagascar? Acha possível existir um lago com águas cor de rosa? Todas e essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar neste capítulo. Tá bom? Virem aí a página de vocês. Bom, na página 6 do livro de vocês, vocês estão vendo aí um infográfico. Esse infográfico, ele vem mostrando pra gente o continente africano e algumas curiosidades sobre alguns países que tem aqui. Vamos começar com esse bem aqui? Vamos lá. Esse bem aqui de amarelo é o Marrocos. Vamos lá ler a curiosidade de Marrocos. É no Marrocos que fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 859 por Fátima Al-Rinfe. Aqui foi a primeira universidade. Ela é a mais antiga do mundo inteiro. Aqui de laranjado nós temos o Egito. Vamos ler a curiosidade do Egito que está aqui do ladinho? Vamos lá. Milhares de turistas chegam todos os anos ao Egito para visitar as grandes pirâmides. A maior delas é a de Kéoplos. Tem quase 140 metros de altura e estima-se que tenha sido construída há cerca de 4 mil anos. Nossa, bem antiga, não é mesmo? Aqui de laranjado nós temos o Senegal. Vamos lá ler o Senegal que está aqui embaixo. Está aí no livro de vocês. Me acompanhe. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de Senegal é o laque rosa. Uma bactéria, ela produz um pigmento que deixa o lago com uma cor rosada bem forte. Bem aí no livro de vocês, se vocês verem, está bem aqui uma foto bem nítida de como é o lago. O lago é meio rosado, tá bom? Aqui de laranjado, bem embaixo, nós temos a África do Sul. Vamos lá ler a curiosidade da África do Sul? A África do Sul, ela é famosa pelos seus safários, em que os visitantes podem ver de perto girafas, inocerontes e até leões. E é nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Muito legal, não é mesmo? Bem aqui nós temos afastado. Isso aqui é uma ilha. O nome dessa ilha vocês com certeza já ouviram. O nome dessa ilha é Mandagascar. Vamos lá ler a curiosidade de Mandagascar? Mandagascar é a quarta maior ilha do mundo, muito conhecida pela sua diversidade biológica. É lá que vivem os lêmores, um tipo de primata que ficaram bastante conhecidos depois do filme Mandagascar. Vocês com certeza devem ter assistido esse filme, não é mesmo? Na página 7, vocês têm algumas questões. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vocês podem fazer, tá bom? Porque elas são pessoais, então vocês podem fazerem, tá bom? Bom, aí na página 7, vocês estão vendo um conto, não é mesmo? Vamos ler aqui a primeira questão. Vamos lá. O nome desse conto é A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais poçante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Pra quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes, gostaria que mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga-lhe, traga cheia de leite de antílope e apanhe este bastão. Procure uma serpente tão comprida como ele. Vire a página. Página 8. A lebre partiu com a cesta e a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baoba, ficou pensando como iria agir até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz. Disse a lebre para si mesma. Saindo de baixo do baoba, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia. Não! Isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessas? Eles não são tantos assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nesta cesta até enchê-la. Mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher esta cesta inteirinha sim, responder os passarinhos saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebater os passarinhos irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta, até não restar nenhum de fora. Então a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu no canto embaixo do baúba. A lebre estava com sorte. Por quê? Pouco depois chegou um antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, para um lado e para o outro, gritando a toda. Não, isso nunca. Como se pode acreditar numa coisa dessas? Ela não tem leite suficiente para isso. Bom, o baúba, ela é uma árvore muito grande, que é comum na savana africana, tá bom? Página 9, tá ok? Vamos lá continuar a nossa leitura. Surpresa! Antílope perguntou. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É impossível. Mas o que é impossível, quis saber, antílope? Alguém me disse que o seu leite poderia encher esta cabaça. Mas isso é impossível. Você não tem tanto leite assim. Estás brincando, lebre. E a antílope se pôs a dar risadas, saltar em volta da lebre e cantar. Posso encher a cabaça inteirinha, sim. Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo. Não, você não tem leite o suficiente para encher esta cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A antílope colocou por cima da cabaça e logo o seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda esta cabaça. Você disse o leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo. Agora não, estou com pressa. Fica para outro dia, disse a antílope que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baúba, ao lado da cesta com os passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite, a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando a plenos pulmões. Dois, três, quatro, cinco, seis passos. Como alguém pode acreditar nisso? Sete passos? Francamente, ela não é tão grande assim. Vamos lá, galerinha, página 10. Vamos continuar a nossa leitura. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão. Mas sei que você é menor. Está brincando, lebre. E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre, repetindo. Sou do tamanho do bastão? Sim, senhora. Assim não sou. Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo. Não e não. Você acha mesmo? Se bileou a serpente furiosa. Muito bem. Vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande como ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e a amarrou-a, tão firme ao bastão, que ela não conseguia se mexer. Tudo o que o gênio pedirá está ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baoba e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio, chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio aparecendo. Veja só. Trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu. Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria a minha mestre. Bom, este é o final da nossa história. Tá bom? Essa história é originada da Gâmbia. Tá bom? Vamos lá virar a nossa página. Página 11, que temos umas atividades para fazer. Tá bom? Bom, galerinha, aí na página 11, nós temos a segunda questão. Vamos ler essa segunda questão? Quem são os protagonistas desse conto? Vocês aqui do ladinho, vocês têm um lembrete. Vamos ler esse lembrete? Para lembrar, protagonistas são os personagens principais de um conto, um romance, uma peça de teatro e etc. Tá bom? Pausem esse vídeo e façam a segunda questão. Muito bem. Se você já voltou, é porque você já realizou a nossa atividade, não é mesmo? A resposta correta é a lebre, não é mesmo? E o gênio da selva, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão, ele quer o nome dos outros personagens que aparecem na nossa história. Vamos lá. Pause esse vídeo e vejam lá quais são os outros personagens que aparecem na nossa história. Muito bem. Se você já voltou, é porque você já realizou a atividade, não é mesmo? A resposta correta é os outros personagens são os passarinhos, a antílope e a serpente. Tá bom? Vamos lá para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão, ela fala assim, numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Pause esse vídeo e façam lá. Bom, galerinha, se você já voltou, se você já realizou a nossa questão, não é mesmo? Vamos lá. O primeiro acontecimento foi a lebre decidiu procurar o gênio da selva. Vamos para o nosso segundo acontecimento. Nosso segundo acontecimento foi A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto embaixo do baoba. Nosso terceiro acontecimento foi A lebre se encontrou com uma antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. Nosso quarto acontecimento foi A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão, não é mesmo? E nosso quinto acontecimento foi A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do quê? Do bastão, não é mesmo? Vamos lá para a nossa quinta questão. Continuando aí na página 11, tá bom? Aqui temos a nossa quinta questão. Nossa quinta questão vem falando assim. Por que a lebre foi procurar o gênio? Pausem esse vídeo e respondam aí. Por que a lebre foi procurar o gênio? Bom, se você já voltou é porque você já respondeu, não é mesmo? A resposta correta é Por que? Ela tinha o desejo de se tornar o animal mais o quê? O animal mais esperto da selva, não é mesmo? Vamos lá para a questão 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Respondam com suas palavras. Pausem esse vídeo e respondam aí. Quais foram os desafios que o gênio propôs à lebre? Bom, se você já retornou é porque você já respondeu, não é mesmo? Os desafios foram esses. O gênio propôs à lebre que ela enchesse uma cesta com passarinhos, enchesse uma cabaça com leite de antílope e achasse uma serpente tão grande quanto o quê? Quanto o bastão que ele deu para a lebre, não é mesmo? Muito bem. Vamos para a sétima questão. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais, não é mesmo? Vamos lá ler a questão A. A letra A. Que estratégia ela utilizou para isso? Pausem esse vídeo e me respondam. Quais foram as estratégias que ela usou para conseguir o que o gênio queria? Bom, se você voltou é porque você já realizou. Ela utilizou, olha só, a lebre usou a mesma estratégia do gênio. Ela fez o quê? Ela desafiou os animais, não é mesmo? Muito bem. Bom, galerinha, está chegando no fim a nossa aula, mas não podemos deixar de fazer o quê? A nossa agenda. Bom, a nossa agenda de hoje foi português. As páginas trabalhadas foram A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11, tá bom? O para-caso é o livro didático, a página 12 e 13, tá ok? A correção vai ser na próxima aula. Espero que vocês estejam fazendo as nossas atividades, tá bom? Bom, gente, aqui nessa página eu deixo para vocês as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal para vocês não perderem nenhuma aula. E deixo aqui o meu grande abraço para todo mundo, que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo! Tchau!